Sandro, cabo da Polícia Militar, se prepara para mais um dia de trabalho. Mas nada de atender as ocorrências policiais nas ruas. Não, a tarefa hoje é numa escola municipal e tem como foco a prevenção. Bom dia! Bom dia! Hoje é dia de... Proed! O Proed, Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, nasceu nos Estados Unidos como forma de mudar a realidade negativa, enfrentada em muitos lugares. Uma ideia que foi adotada pela Polícia Militar no Brasil e está há mais de 20 anos fazendo parte do aprendizado dos alunos de Arassatuba. A gente quer, na verdade, que as crianças estejam do nosso lado. Que nós somos realmente amigos deles. E também nós temos vários casos de jovens que viveram em meio... Que tinham muitas drogas, muita violência, mas eles acabaram pensando nas consequências e pensando naquilo que aprenderam no Proed. Nós temos parceiros até hoje que fizeram o Proed lá 20 anos atrás e hoje nos acompanham até hoje e a gente vê que o resultado foi excelente mesmo em todo o município. E eles aprendem que as decisões devem ser seguras e responsáveis. Nós temos o modelo de tomada de decisão Proed. E eles vão aprendendo passo a passo o que eles devem fazer para tomar uma boa decisão. Por meio de uma cartilha e de muitas dinâmicas, os estudantes interagem e ganham conhecimento que vai muito além das disciplinas tradicionais, como português e matemática. Os ensinamentos dentro da sala de aula se projetam em boas escolhas lá fora. O Proed ajuda os alunos a se sentirem preparados para enfrentar diversas situações. O que você acha dessas aulas? O que você tem aprendido? Nessas aulas eu gosto bastante, porque aprende a controlar seus impulsos para não usar as drogas e sempre se controlar, para você não ter esses impulsos agressivos. Você acha que isso é importante para a sua vida lá fora? Com certeza, porque isso pode ajudar muito na minha vida e ser uma pessoa muito melhor. Você gosta desse momento, dessas aulas? Gosto, porque faz a gente aprender mais, para a gente ficar mais responsáveis quando ficarmos maiores. E se alguém te oferecer drogas lá fora, o que você vai dizer? Eu vou dizer que não, vou dar alguma desculpa, porque eles vão querer me influenciar, mas eu sempre vou lembrar o que o policial me fala. Já aprendi sobre a importância de ter responsabilidade, analisar, definir e avaliar. Muito bem. O que você pode avaliar lá fora, assim, que você pode ter uma escolha legal? É saber bem o que você vai fazer e pensar bem no futuro, para já ter uma boa escolha do que fazer. Vai ter uma vida saudável? Uhum. Quem que te ensinou isso? O professor de Proerte. É o professor Sandro? É. E o professor Sandro, ele ensina bem? O que você tem achado dele? Muito bem. O programa atende 100% dos alunos matriculados no quinto ano do ensino fundamental da cidade, e já soma a participação de mais de 100 mil crianças. Algumas delas chegaram à fase adulta, mostrando que estão empenhadas no caminho do bem. É o caso do Tenente Gabriel, que faz uma visita ao passado, ao retornar à escola, onde teve contato com o Proerte. Tenente, o que você sente quando você volta aqui à escola que você estudou? Passa um filme na cabeça? De fato, a gente relembra as amizades que a gente fez durante o período escolar, né? E é interessante que muito conhecimento que a gente adquiriu na fase da infância, a gente trouxe para a vida adulta. E o Proerte, com certeza, fez parte da sua infância. Isso, com os professores, né, policiais militares fazendo essa atuação frente ao projeto do Proerte, com certeza foi uma grande influência na decisão hoje que eu tomei também de ser policial militar. O chefe de cozinha, Luan, também considera os ensinamentos que teve no programa fundamentais para a formação do caráter dele. Nós conseguimos uma convivência, um convívio melhor com as pessoas e, por assim dizendo, atingindo um desenvolvimento maior, tanto nos estudos como no cidadão. E, com certeza, você dizer não às drogas lá no passado te ajuda a ter uma formação, você buscar uma profissão na fase adulta? Sim, sim. Eu acredito que sim, porque, através de dizer não, nós nos focamos em outras coisas. Nos focando em outras coisas, nós buscamos estudos e aquilo que a gente quer ser. No caso, o meu, o cozinheiro. Então, eu me esforcei na escola e, por assim dizendo, na universidade. Como que é ser um chefe de cozinha? Ah, é legal. Eu gosto. Eu digo que é uma maneira de trazer amor para as pessoas. A gente tem pele de uma maneira com que traga alegria para as pessoas. Gabriel e Luan são inspirações para Sandro continuar nesse esquadrão do bem, que leva em formação e colabora para um futuro longe das drogas e da violência. A gente vê o sucesso dessas pessoas e a gente sabe que eles passaram por tudo aquilo que os jovens passam. Que, às vezes, algum amigo oferece droga, alguém convida para um ato de violência e eles pensam em tudo aquilo que eles aprenderam. Tudo tem jeito, então, né? O senhor acredita na educação? Com certeza. A gente ensinando os pequeninos agora, a gente sabe que o futuro deles vai ser bem melhor. Às vezes, eles não têm oportunidade de estar recebendo essas informações. Às vezes, os pais não conseguem passar, não porque não querem, porque eles não têm o conhecimento. O conhecimento exato daquela droga ou daquele ato que a criança vai fazer. E a gente, passando para eles tudo isso, a gente sabe que o resultado vai ser maravilhoso. Hoje, a gente é reconhecido na cidade inteira. Qualquer canto da cidade que a gente for, já tem alguma criança que fala assim, olha, eu sou professor do PROERD. A gente se sente lisonjeado, porque, na verdade, nós não somos professores. Nós somos instrutores. Instrutores PROERD fomos preparados para isso. ProERD FINS. ProERD Fπως banjo. ProERD Fiums. ProERD F reus Lindsay. ProERD F請ann regulvens Maijos com o sol. ProERD F 94 affection volem²S. ProerD Fussenew Ins. ProERD FUT Jahres não se результат. ProERD F 북한. ProERD F hence, aumento pra ninguém suficiente.